Mas uma oportunidade aí pra ampliar o placar, né? E o Fluminense, que tinha começado muito bem, vai tentando se encontrar na partida aí. Agora um cruzamento ali do Flávio, né? Rasteiro, do lateral direito. O Caio chegou fazendo o gol, mas que foi anulado, né? Anulado ali de fora. Mas também, né, Anginho? É, daqui a pouco... Ô, Pedro Lima. Daqui a pouco, Dino. A gente tá encarnado aqui, viu, rapaz? É, o grande Anginho Moreno, um forte abraço pra quem... A Anginho ainda ganhou mais uma por São Paulo. Pode pintar contra-ataque São Paulo. Já engatou uma quinta por São Paulo. Partiu pra cima do São Paulo, no setor esquerdo do campo. E aí o Fluminense sai na frente. E é claro, é muito bom ver uma equipe propondo o jogo. O Fluminense quer jogo. O São Paulo ainda não conseguiu passar no meio de... Alexander se apresenta, o Metinho que recebe. Faz o giro, passa pela primeira marcação, vai pra cima. Uma transição mais rápida. Uma transição mais rápida. Foi o que aconteceu. Pegou a defesa do Fluminense pela primeira vez e que ele... E errou. Recupera o São Paulo, João Pedro. Léo adianta, perde a bola. Na marcação, tenta o cruzamento. No primeiro momento, refugou. Quando cruzou, tinha ali a cabeça do Flávio pra fazer o corte. Marquinhos tenta sair jogando, tem dificuldade. Trabalha a volta. O Matheus Martins lá na frente, buscando o João Neto. Havia a cobertura do São Paulo. Recuperação do Flú. Arthur passa atrás com o Metinho. Acompanhado pelo Léo na Martinho. Tentou a jogada com o João Neto dentro da área. São Paulo vai embora com o Palmbeck, que acaba perdendo a... Obrigando o Matheus Martins a voltar. No meio com o Metinho. Dois jogadores na marcação. Agora o terceiro. Passou o Metinho dentro da área. Passa atrás. Do lado esquerdo chega o Fluminense com perigo. Bem na marcação, Breno. Sobra de bola do Metinho. Mostrando a habilidade. Vai pra cima da marcação. Tabelinha com o Matheus Martins. Muito forte, né? Muito rápido também. Vai ser um bom duelo. Primeira boa chegada desse aí, ó. Que domina no peito. O Vertão do Flamengo. Roubada de bola do Metinho. Para o Caio Felipe. E falando em goleiro, né? A gente viu aí o Caio Felipe. O ex-goleiro do Botafogo. Manga. É o primeiro atleta vacinado contra a Covid-19. Mais funcionários ainda do Fluminense. Tem seguranças. Até, por exemplo, acompanhando o Kaique, né? Que tem até um responsável da comissão técnica fazendo a fisioterapia com ele. Do Tricolor, né? Que tá acompanhando essa equipe aí do Fluminense. Deve tá encantado. Olha aí. Daqui a pouco eu acompanho. Lá vem o Fluminense e colocou. Chegou de cabeça. Entra cortando a zaga do Fluminense. Aperta o Flamengo. Metinho. Pra recuperar de boa. Enfim. Opa. No meio campo com o Alex. Trabalhou. O Metinho chegou. Dá pra mim porque eu sou capitão. Pedalou o Metinho. Ergueu a cabeça. Vira essa bola com o Arthur. Davi. Dele pro Metinho. Se apresenta o Gepeté pelo lado esquerdo. Metinho pelo meio. Tenta fugir da marcação. Quanto todos os técnicos, o Marcelo Veiga, que é o coordenador de base, todos os técnicos de todas as categorias estão dando...